Proporcionar por meio do Galpão Criativo a oportunidade de aprender e qualificar pessoas para o mercado de trabalho. Esta é a proposta das oficinas descentralizadas do Galpão Criativo, desta vez realizado no Cras Central. Bem bacana para nós, criativos, né? Eu falo, Matilde, fruto do Galpão Criativo, estar hoje aqui no Cras, podendo proporcionar para essas mulheres, né? E véspera do Dia das Mães também, né? A comemoração do Dia das Mães, em proporcionar essa oficina, para que elas possam confeccionar um colar e que vai ficar de presente para elas no Dia das Mães. Está ótimo, né? Então vamos aprender a fazer uns colares, né? E vai ficar de presente, né? E vamos, o que eu aprendi aqui, vamos, vou fazer, fazer, quem sabe vai conseguir fazer uma renda, né? É uma coisa que a gente faz, que faz bem para a gente, distrai, tira um pouco o estresse. E também, o que a gente faz é pesar para o Atazamato, né? Às vezes para vender ou para uma ajudinha. A nossa tarefa principal agora é estabelecer uma relação com a nossa clientela, né? De modo que ela possa passar horas durante a semana dedicando para si, no aprendizado, na troca de experiência, na possibilidade de uma convivência sadia. A ideia nossa também é tentar levar os criativos como oficineiros, né? E a gente tem muito potencial aqui. E é essa a possibilidade de descobrir todos os potenciais criativos que nós temos na cidade. E são muitos. E esse é um deles. Então a gente fica muito feliz e, com certeza, outras oficinas, outros galpões criativos descentralizados irão acontecer. Em Jundiaí e fora daqui também.